Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, a câmera, dois, um... Feliz Aniversário! Vai estourar outro vidro! Meu nome abre, meu nome abre! Tendo cuidado aí! Meu nome abre! Peraí! O corpo! Sacoalha o negócio! Volta de novo, vai, caramba! Jairo! 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 Abre aí a champanhe da Andrea! Sai pelado aí, peraí! Deu pelado! Deu pelado! Estoura! Estoura! Cadê o Burrã? Deixa eu filmar ele. Beija, meu irminho! Oi, meu Deus do céu! Feliz Aniversário! 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 Olha o Luquete, o Matheus, estou filmando. Agora já deu. Já deu? Foi. Aqui embaixo eu me retornei o meu. 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 Agora achei. Estar bem.